Fala pessoal, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre um comparativo entre dois celulares muito top que são meio que primos entre eles. Então vamos fazer o comparativo entre o K60 Pro da Redmi contra o Poco F5 Pro. Então vamos ver quem vai sair melhor nesse comparativo. Foi um inscrito que me pediu para fazer o comparativo desses dois celulares, então se você tem alguma dica comenta aí embaixo e já dá aquela curtida e se inscreva que o pessoal não está se inscrevendo no meu canal. Estou acompanhando aí vocês pessoal. Dá uma força para mim aí para a gente continuar a crescer, tá bom? Vamos para a tela aqui do nosso PC. A gente já está com os dois preparados aqui galera. Estamos aqui com o Poco F5 Pro. A gente está com ele em vermelhinho e o verdinho hoje ficou o K60 Pro. Eles são aí meio que o Poco é a versão do K60 normal lá da China. Como vocês sabem o Redmi K60, ele é um celular Redmi que lançou o K60 Pro, tá bom? A gente descendo aqui a gente pode ver a pontuação que o site colocou. A primeira pontuação aqui está 9.1 contra 8.8. É o custo-benefício que o F5 Pro está saindo na frente de acordo com o preço, tá? Depois a gente vai ver o preço lá no final, então fica até o final do vídeo para vocês verem. A pontuação aqui do ecrã, do design no ecrã dos dois, 8.3 contra 8.0 deles, né? Depois a gente vai falando depois, explicando o porquê dessa pontuação diferente. O hardware, o K60 Pro ganhou 9.5 contra 9, também a gente vai explicar depois, né? Vocês que acompanham o canal já sabem porquê também dessa vantagem. A câmera, pessoal, a câmera 7.5 contra 8.2 do K60. Eu não acho tanta diferença assim, tá? De uma para a outra, tem algumas coisinhas assim que dá melhoria para o K60 Pro. Vocês vão ver depois o comparativo de câmera também lá para baixo. A conectividade 8.3 contra 6.7. E já a pontuação da bateria 8.3 contra 8.1, tá? Então a gente tem que ver depois essa pontuação da bateria porquê está dessa forma. Descendo aqui, a gente vai para especificações técnicas, né? Dos dois aparelhos. Eu coloquei aqui, como vocês viram, os dois na versão de 12GB e 512 de armazenamento. Coloquei a versão mais top dos dois que tem, né, galera? Para a gente fazer um comparativo mais justo. Então ele tinha os dois iguais. Então eu resolvi colocar ali os dois para a gente acompanhar, tá bom? Os dois têm a mesma polegada de tela, tá? 6.67. Tem a resolução WQHD+, que é o 2K. Tem também a mesma superfície útil, 87%. E tem também a mesma proporção de tela, 20 por 9. Então aqui eles não têm diferença, tá? As mesmas... Os mesmos números que um tem, o outro também tem. Dimensões, como vocês podem ver, eles são iguaizinhos, tá? São bem iguais. Já no processador, aqui as coisas começam a mudar, galera. Já que um é 8 Plus em um. O outro, né? O K60 Pro e o Snapdragon 8 Gen 2. Então, tem uma diferença aí. A gente podia entrar depois falando do processador em si, mas o comparativo vai ser só do celular. E eu vou gravar também o comparativo de processadores, tá, galera? Fica aí comigo depois que eu vou gravar outros vídeos de processadores. Aqui a pontuação do AnTuTu dele está bem diferente, né? O K60 Pro, 1.350.000, contra 1.113.000 do F5 Pro. Então já dá uma diferença boa. A bateria 5.160, que a PO colocou do F5 Pro, contra 5.000 do K60 Pro. E aqui o F5 Pro, você sabe que, se eu não me engano, era para ser 5.500. Eu acho que era isso mesmo, né? E a POCO ainda reduziu um pouco a bateria, né? Parte da câmera que a gente vai entrar um pouquinho embaixo para falar dela, tanto a selfie quanto a principal. Os dois aqui tem o Android 13. Vamos embora agora aqui, para quando eles foram lançados. O POCO F5 Pro foi lançado agora dia 9, né? Estamos dia 13. Não é isso? Foi dia 9? Dia 9, né? 9 de maio. Hoje dia 13. Então ele foi lançado agora dia 9. E o K60 Pro foi lançado lá em dezembro do ano passado. Então ele já tem aí... Aqui está 4 meses, né? Vamos por... 4 para 5 meses, né? Que ele já foi lançado lá na China. E o F5 Pro já tem global, hein? Muito interessante também. Mas depois eu vou falar para vocês aqui no final, a ROM global do K60 Pro. Fica comigo aí também. Aqui está um pouquinho dos dois de lado. Não tem muito o que falar, já que os dois têm aí o mesmo tamanho, tá? Então não vai ter diferença nenhuma. A largura, a espessura e o comprimento vai ser da mesma forma. Tanto que vocês podem ver que o peso dos dois são iguaizinhos, tá? Falei da superfície útil, né? E o material dos dois é o policarbonato também igualzinho. A resistência aqui do POCO F5 Pro está mostrando que tem. E do K60 Pro não tem. Mas eu andei pesquisando ali e achei. O K60 Pro também falou que não tem resistência. As cores... O K60 Pro tem a cor verde, né? E o F5 Pro não tem. É a única diferença que os dois têm nesse comparativo, tá bom? A próxima coisa que a gente vai ver ali agora, pessoal, é o ecrã. A gente vai falar mais especificamente do ecrã. Eu falei para vocês que ele tem 6.67 polegadas. Como vocês viram aí, ele tem o mesmo tamanho de tela. Tipo da tela. Um é AMOLED e o outro é OLED. Só que aí quando você coloca ali no papel, essas são as mesmas telas. Se você pesquisar bem, você vai ver que as duas telas são iguais. Então até o tipo da tela, as duas são iguaizinhas. A proporção da tela que eu falei é igualzinha. Dois carros, duas com a mesma resolução. E também com a mesma densidade de pixel. Tá? Bem interessante. Em outras, galera, nessa parte que a gente está aqui, que fala um pouquinho de novidades que um tem e o outro não tem. Eu fiz uma pesquisa inteira entre os dois. E acabei que eu pesquisando, eu vi que os dois contém as mesmas vantagens de uma tela e a outra. Inclusive uma vantagem que a gente tem aqui, que é a taxa de atualização de toque dos dois, são 480 Hz, também com o mesmo pico de brilho no máximo. Então a gente pode ficar tranquilo que a tela também nessa parte dos dois são iguaizinhas. Tá bom? Agora sim, galera, onde a gente vai pegar, que é a nossa potência e hardware. A gente está aqui agora no potência e hardware, para a gente ver por que um sai melhor do que o outro. O Poco F5 Pro, vocês sabem que ele vem equipado com o Snapdragon 8G1, porém, está anotado errado aqui, como vocês podem ver, o seu clock principal não é 3.2, tá? A Qualcomm, junto com a Poco aí, deixou a 3.0 GHz. Isso me trouxe aí uma confusão até na hora que eu vi o zoombox de primeira mão das pessoas, mas realmente era 3.0 mesmo, que a Qualcomm deixou aqui o Poco F5 Pro. Então, aparentemente, parece que os dois têm o mesmo desempenho no clock principal, tá? Mas não é assim, tanto que os dois outros processadores estão divididos aqui de forma diferente. Ele tem um clock principal a 3.2, 3 a 2.8 e 4 a 2.0. Olha a diferença aqui do Snapdragon 8G2, é mudar a arquitetura, colocar 1 a 3.2, 4 a 2.8, tá? O outro era só 3 e 3 a 2.02, no caso aqui é 4 a 2.0. E parece, pessoal, que são muito parecidos, mas na prática ele tem uma vantagem, sim, do 8G2. Inclusive, vocês sabem que o 8G2 já vem equipado aí com o Ray Tracing do celular, né? O nosso smartphone agora vai começar a ter Ray Tracing, então não vai começar a partir do Snapdragon 8G2, no caso da Qualcomm. Então, é bom ficar ligado isso quando começar a liberar somente quem tem esses processadores. A gente tá agora aqui com a GPU, ele tá com a GPU Adreno 730 contra Adreno 740. A 740, ela tem um clock mais alto, isso também vai dar um desempenho melhor em jogos, com certeza, né? A gente consegue observar isso nos testes que o 8G2, inclusive, ele é o processador que tá no topo ali de todos os smartphones como o primeiro mais potente do mundo. Então, se você pesquisar, tem no canal também os 10 celulares mais tops do mundo, no mês de abril. Vocês vão ver que o 8G2 tá ali, tá? Já o tipo de memória, ele tá com o LPDDR5X contra LPDDR5, né? O que significa isso? Um maior desempenho ali na velocidade de transmissão de dados da memória RAM, interligando o resto dos componentes. Então, o K60 Pro levou essa vantagem ali em cima no desempenho do hardware, justamente por causa desse tipo de memória RAM mais atual, né? A sua GPU também mais aprimorada. O seu processador em si ali com a tecnologia mais avançada, digamos assim. Por isso que ele conseguiu uma pontuação melhor. Já no AnTuTu também, você vê ali, como eu falei pra vocês, a diferença dos dois. É mais de 240 mil, né? 237 mil, mais ou menos, na vantagem dos dois. Na parte do armazenamento aqui, que dá pra gente observar coisas interessantes. Inclusive aqui na parte do tipo de armazenamento, que é o UFS 3.1 contra o novíssimo armazenamento UFS 4.0. Que é um armazenamento aí muito mais rápido, tá? Muito mais, muito mais rápido. Você vai conseguir aí ter uma velocidade maior na transmissão de dados do seu telefone, né? Então, o UFS 4.0 veio aí pra aprimorar ainda mais a velocidade de transmissão de dados do armazenamento do K60 Pro, tá? Isso tudo tá junto com o Snapdragon 8 Gen 2. Então, uma vantagem também aí pro K60 na transmissão de dados do armazenamento. Juntamente ali com a sua LPDDR5X, que vai facilitar ainda mais a transmissão e a fluidez dos dados. Na parte de sensores, tá vendo que ele tem RGB, mas no grosso modo são todos iguais. Eles não têm botões, né? Pra gente poder jogar. Como vocês podem ver, tá resolvido não. Refrigeração dos dois também, que eu pesquisei, são as mesmas refrigerações. São o que um faz, também o outro faz, tá? Continuando aqui, pessoal, na parte da câmera. Eles têm uma tripla. Então, só que a principal do Poco F5 Pro é 64 megapixel contra o 54 do K60 Pro. O sensor da câmera é do Omni Vision AV64B do F5 Pro contra a da Sony IMX800. Em testes, galera, vocês podem ver aí no próprio YouTube, que o K60 Pro consegue tirar fotos mais nítidas, principalmente durante a noite. Então, com certeza aí, o K60 Pro leva vantagem na câmera principal. Então, se você tá pensando em câmera, o K60 Pro também leva uma vantagem. Não é muito grande, mas leva, sim, uma vantagem, tá bom? E agora aqui, descendo para a grande-angular, como vocês podem observar, é a mesma câmera pros dois. Mas a lente macro, que não serve para nada, também é a mesma, tá? E as características da câmera, tem também, completamente, que eu pesquisei quase tudo que um faz, o outro faz. Tanto vocês podem ler aqui, um por um, tá? Não tem diferença entre um aparelho e o outro. A câmera da Sony aqui leva uma vantagem na parte ali do foto noturna, que eu falei. Mas, nada, sim, de se relevar de coisas extras, tá? Que tem entre um e o outro, já que os dois também gravam vídeo em 8K. Isso também é muito interessante. Como vocês sabem, o F5 Pro já vem com essa tecnologia. A câmera selfie dos dois, como vocês podem observar, também é a mesma câmera, tá? Então, eu acho assim, se você for pensar em câmera, o K60 Pro é um pouco melhor, mas, no conjunto geral, você não vai levar vantagem nenhuma. Então, não compensa pensar justamente em câmera para escolher entre um e o outro, tá? Agora, na parte de bandas, né? Assim, o K60 Pro leva desvantagem também, por causa de ser uma ROM chinesa. Então, ele não consegue disponibilizar algumas bandas em 5G em alguns países. Isso que deu uma vantagem aqui para o Poco F5 Pro, já que ele é global. Isso também tem que se relevar, não é? Porque se você for comprar um smartphone lá da China, com a ROM chinesa, tá? Agora, tem que observar muito isso. Os dois têm nano SIM. Serve aí dois chips, tá bom? A rede Wi-Fi dos dois são a mesma. Wi-Fi 6, que é a última, né? A mais potente que tem. Bluetooth dos dois são também os 5.3. O melhor Bluetooth que tem aí, né? Um dos melhores Bluetooth que tem, com a maior tecnologia de baixo consumo de energia e baixa latência. Navegação dos dois também tem os mesmos sensores. Quem pensa também no GPS. E na parte USB, também comporta as mesmas coisas, tá? E em outras vantagens individuais aqui, eles também compartilham das mesmas funções entre um e outro. Agora, na parte final, galera, a gente está aqui com a bateria, tá? O Poco F5 Pro contém 5.160 mAh com carregamento rápido de 67 watts. Ele carrega reverso e sem fio. E a bateria não é extraída, como vocês sabem, em todos os smartphones agora dessa forma. Já o K60 Pro contém aí uma bateria de 5.000 mAh, um carregamento rápido de 120, né? O carregador que já vem na caixa. Um carregamento também sem fio e também reverso. E, evidentemente, a bateria não é extraída. O que a gente consegue observar aqui? O F5 Pro tem uma bateria melhor do que o K60, porém o K60 tem um carregamento mais rápido. Eu vou dizer para vocês, eu costumei carregamento 120, porém eu prefiro ter mais bateria. Uma bateria que dura mais do que carregar mais rápido, tá? Esse é o que eu penso. E os dois estão aí no Android 13 e na MIUI 14. Aqui serviço do Google oficial não, porque é lá da China, tá bom? Agora a gente vai um pouquinho aqui para o preço, galera. Então a gente está aqui com o K60, né? O K60 Pro está aqui custando na sua ROM global, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, global ROM. Está difícil de achar para comprar, tá, galera? Ele está aqui custando 2.902, tá? Já na ROM chinesa, 2.180. Aí já é um precinho já mais camarada. Tá? Bem legalzinho esse preço aqui. É o Poco F5, como vocês sabem, ele está saindo aí, essa mesma versão do vídeo que a gente colocou para o 2.350 mais ou menos, né? Então, creio eu que os preços estão bem parecidos ali, se fosse na ROM chinesa. Agora falando assim, se compensa comprar entre um e outro, pessoal, eu vou dizer para vocês que não compensa de forma nenhuma você chegar lá agora e comprar o K60 Pro. Ainda mais se você está pensando ali na ROM, né? Já que é a ROM chinesa, ou então se você comprar a ROM global vai sair muito mais caro. O Snapdragon 8 Gen 2 você consegue achar ele aí em outros smartphones até mais barato. Então se o problema seu for esse chip, né? O chipset, você vai conseguir ele aí em outros aparelhos mais baratos. Então o F5 Pro veio aí na versão global, né? Para acabar definitivamente aí com a linha K60 ou K60 Pro para você comprar, já que não compensa mais você investir muito mais dinheiro para ter aí, às vezes, um modificado ou algo do tipo que pode danificar o seu aparelho, tá bom? Bom, galera, o vídeo de comparação que eu queria trazer para vocês é esse. Tamo junto, um abraço, fica com Deus e valeu! Tchau! 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 Tchau!